Estou de volta e hoje eu vou estabelecer a diferença entre erro e vício redibitório. Esse é mais um vídeo, mais um dos 180 vídeos que eu prometi para a saga da segunda fase de concursos para cartório. Aperta o botão do curtir aí e comenta aqui embaixo, eu vou passar ainda esse ano. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha só, com a ajuda aqui do livro Manual de Direito Civil de Sebastião de Assis, Marcelo de Jesus e Maria Isabel Melo, vamos lá. Queridão, se liga, no erro, no erro, se liga, trata-se de vício que interfere na vontade comprometendo a validade do contrato. Isso se eu estiver falando do erro, defeito do negócio jurídico, tá? Trata-se de vício que interfere na vontade comprometendo a validade do contrato. Já no vício redibitório, não. Não se trata de vício da vontade, que é exercida de forma livre e sem defeitos, não implicando, portanto, em invalidade do contrato. Então, no erro, você interfere na validade do contrato, já no vício redibitório, não. Tudo bem, no erro, o erro pode se referir à pessoa, à coisa, à natureza do negócio ou até ao direito, desde que não implique em descumprimento da lei. Já no caso do vício redibitório, ele refere-se sempre a uma coisa transferida em virtude de contrato comutativo e oneroso, como a compra da televisão que eu fiz, que está dando defeito nesse momento, ok? Tinha um vício redibitório, um vício oculto. Bom, no erro, se liga, o erro deve ser substancial ou essencial, pois se for acidental ou não essencial, ele implicará na conservação do negócio jurídico, com reparação dos prejuízos ou cumprimento alternativo da vontade real do agente, sem invalidação. Já no vício redibitório, não se exige a verificação da essencialidade quanto ao desconhecimento do vício pela adquirente, pois uma vez caracterizado o vício redibitório, que se tratava de vício oculto, já existente ao tempo da entrega da coisa, abre-se ao comprador a alternativa entre redibir o contrato ou postular o abatimento do preço, ok? Agora, voltando para o erro, vamos lá. O prazo decadencial para a ação anulatória do negócio jurídico por erro essencial é aquele previsto no artigo 178, inciso 2, do Código Civil, que é de 4 anos contados do dia em que se realizou o negócio jurídico. Já no que diz respeitar o vício redibitório, os prazos decadenciais para as ações edilícias, que são aquelas ações que visam a satisfação dos direitos decorrentes dos vícios redibitórios, eles são diversos e previstos no artigo 445 do Código Civil, que eu vou recomendar a leitura para você, dependendo da sua extensão e termo inicial da natureza da coisa e do próprio vício. Perfeito? Volta esse vídeo, assiste duas ou três vezes, para você ficar ligado na diferença entre erro e vício redibitório, porque isso pode sim cair na segunda fase do seu concurso de cartório. Se ligou no movimento? Ó, para você que não me conhece, está chegando hoje, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos de pessoas jurídicas, de pessoas naturais e sou tabelhão de notas e de protesto. Queridão, se liga, agora tem uma dica motivacional que a minha esposa separou para você aqui do livro Geração de Valor, ok? Do livro, diretamente do livro Geração de Valor. E a dica é a seguinte, ó, se você não muda, seu futuro continua o mesmo. Quem não olha para frente porque está preso no passado, perde o bonde da história e deixa de ganhar muito mais do que acha que já perdeu. O que passou, passou, meu amigo. O que está por vir é sempre maior, mais saboroso e motivador. Desapegue ou caia no esquecimento. Se ligou? Ei, aperta aí o botão do curtir, deixa o comentário aqui embaixo assim, ó. Para você mesmo esse comentário, eu vou passar ainda esse ano. Vai, vai, vai. Eu vou passar ainda esse ano. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber mais um desses 180 vídeos da saga da segunda fase de concursos para cartório. Beleza? Beijo no coração, tamo junto e vamos!